Se continuarmos como a Grécia e a Irlanda, estaremos mais próximos da bancarrota. É por isso que é preciso trazer sensatez ao debate económico. Nós olhamos com orgulho para a universidade portuguesa. Temos uma boa universidade pública e na universidade privada temos as histórias da moderna, as histórias da independente, as histórias de universidades que fecharam, as histórias de desqualificação. Por isso é que na economia, como no ensino, temos de nos concentrar naquilo que é melhor e que mais protege o país e que mais nos defende. Quantos é que perderam a bolsa com estas não? Perderam mil alunos. De alunos em Coimbra? Sim, dos 12 mil no país inteiro. Valorizar a universidade neste caso, permitir que os estudantes possam ter o apoio necessário para não serem forçados a desistir dos seus cursos, ou seja, poder estar na universidade. Isto é uma diminuição do país, uma diminuição das nossas capacidades de ter melhores qualificações e melhor ensino. Por isso, perante as dificuldades, sejamos sensatos. Perante as dificuldades, vamos às prioridades, o que é essencial. A universidade é essencial. Nós somos trabalhadoras de uma empresa, a CRH. A CRH tem cerca de 2.800 trabalhadores. Entrou em processo de insolvência no ano 2009. Nós só sabemos do processo através do jornal público. Em 2010, a imprensa nunca fez chegar nenhum tipo de informação. Após essa situação, começaram a haver despedimentos. Despedimentos que não são despedimentos. As pessoas não são despedidas, são coagidas a despedirem-se. Neste momento, as pressões continuam, não dessa forma, mas de outra forma. As pessoas continuam a ser pressionadas. As pessoas têm medo. E a questão é que há uma nova empresa que vai assumir, mas que se consta que é outra empresa criada pelos mesmos administradores. E nós, o que, de fato, exigimos é a vida de comunicações, a entrada no quadro. No final da arruada, na rua aqui em baixo, encontramos um grupo de trabalhadoras e trabalhadores da CRH. A CRH entrou em insolvência em dezembro. E vai, portanto, provocar o despedimento de 2.800 trabalhadores. Os que nos encontraram estão entre eles. Mas neste caso do call center de Coimbra, em que há 400 mulheres e homens que trabalham para aquela empresa, todos eles são contratados para aquela empresa para serem alugados à PT, uma das maiores empresas do país. São trabalhadores alugados como peças descartáveis. E são milhares assim. É isto a indústria do trabalho temporário. Quando José Sócrates inaugurou um call center em Santo Tirso, atreveu-se a chamar-lhe isto é emprego tecnológico. Emprego tecnológico. Basta ter uns headphones na cabeça e ter que trabalhar 8 horas a ganhar 500 euros para ser emprego tecnológico. E é por isso que eu acho que é preciso uma sociedade diferente, que é preciso uma economia para o crescimento e para a criação de emprego, que não podemos resignar-nos a esta economia recessiva, esta política económica que nos põe todos os dias mais pobres. Porque nós somos, sim, nós somos um país de gente honrada, que quer pagar as suas dívidas. E José Sócrates, escusa de insinuar que deste lado vem um convite à desonra do país. Nós queremos pagar as dívidas que o país realmente contraiu. Mas não queremos pagar as dívidas que os banqueiros contraíram para alimentar a sua especulação. Essa nós não queremos pagar.